Pessoal, estamos aqui no Sindicato Rural, estou aqui com o doutor João Cavalheiro e também com o Genaro, que o João é médico veterinário, presidente do Sindicato, e o Genaro aqui também, vice-presidente. Momento importante, trazendo aí novidades para a turma do campo. Fala aí para a gente o motivo do encontro. Paulo, boa noite. Queria, em primeira mão, agradecer a sua presença, a sua parceria mais uma vez conosco aqui no Sindicato. De coração mesmo agradecemos essa cobertura que você tem nos dado aqui. Evento, mais uma vez, um sucesso, casa cheia, produtores aqui extremamente satisfeitos. E para nós é muito gratificante estar podendo trazer tecnologia e informações para os produtores rurais de São João. Como eu disse, mais uma vez, casa cheia e vamos seguir nessas palestras que a gente vem promovendo aqui mensalmente ou semestralmente. Obrigado aí, um grande abraço, sucesso, sempre. Nós que agradecemos e damos o Sindicato Rural. Vamos falar agora com o Genaro, né, vice-presidente. Pode chegar ali, o Genaro. Falar mais uma vez sucesso, graças a Deus, casa cheia, com a cobertura sul, que é muito importante, do Iro. Ajuda a divulgar o nosso trabalho aqui no Sindicato, né? E essa palestra é muito importante, que ela ajuda a desenvolver o rebanho do gado, diminuindo o intervalo entre partos, tanto do gado de corte, tanto de leite. E maximiza o lucro do produtor. Que quanto menos vaca ficar vazia, melhor é para o produtor. Então essa palestra frisa muito nessa parte aí, com uma pessoa muito qualificada como o Emílio. E o João, que é o nosso presidente, vou falar, como veterinário também, que é uma pessoa altamente qualificada nessa parte de reprodução bovina. Pessoal, boa noite. Hoje eu estive aqui no Sindicato Rural de São João de Conoceno, trazendo uma palestra sobre ferramentas e oportunidades que a gente tem de estar melhorando a reprodução dos bovinos. A gente sabe que os produtores da pecuária, eles passam por momentos de muitos desafios, seja no âmbito comercial, seja no âmbito climático. No dia a dia, no geral, as fazendas têm muitos desafios de produção. E para isso, a gente tem que estar atento a ser eficiente cada vez mais, porque a gente tem um mercado consumidor que a gente tem que levar um alimento seguro e com baixo custo. E para isso, o que a gente faz dentro da fazenda? Principalmente anotações, gerenciamentos, adota técnicas de produção e reprodução que tenha eficácia para o nosso segmento. E foi esse o nosso tema de hoje. Debatemos o tema de reprodução, IATF, melhoramento genético, tiramos dúvidas, trocamos ideias, fizemos sugestões. E é isso, é uma troca de conhecimentos com produtores, que eu acho muito importante isso, que eleva o nosso conhecimento técnico, traz experiências de outras propriedades e trocamos ideias no geral. E deixo a dica sempre para os produtores buscar evoluir, buscar anotar, tratar o seu negócio realmente como uma empresa. Se você quer ter retorno financeiro da sua empresa, você tem que gerenciá-la bem. E é isso que as empresas fazem e é isso que nós, produtores rurais, temos que fazer. A produção de leite são vários fatores. A gente sabe que hoje a gente trabalha com alguns pilares que são fundamentais. O melhoramento genético, a nutrição e a sanidade devem estar bem. Por quê? Você tem que dar um ambiente bom, uma comida boa para esses animais te produzirem. Ele não vai produzir se você não estiver bem, você entendeu? E essa questão de um bom manejo, boas práticas de produção, desde a ordenha, manejo de produtivos, qualidade do leite, um protocolo sanitário completo para que esses animais estejam bens e livres de doenças, né? E por fim, uma gestão por trás disso. Para quê? Para que você possa, com base nos seus índices, ter tomadas de decisões, até mesmo financeiras, para a sua propriedade, para você estar maximizando os seus lucros. Com certeza, com referência à inseminação artificial, basta a gente pensar o seguinte, a possibilidade que eu tenho de estar usando o sêmen de um animal que muitas das vezes está em outro país, outro estado, outra fazenda, que tem um mérito genético superior, e eu posso estar usando em larga escala em meus animais com o custo da dose de sêmen, né? Hoje uma dose de sêmen convencional, né? O que seria a dose de sêmen convencional? Eu tenho espermatozoide macho e fêmea no mesmo sêmen. Ela vai estar custando de 15 a 40 reais. E a gente tem a possibilidade de adquirir esse semissexado, né? Ele tem um custo maior, mas eu já consigo escolher o sexo que vai nascer o produto desse acasalamento. Então é extremamente vantajoso. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito importante. Eu fico muito feliz de estar colaborando com o meio, trazendo informação e aprendendo um pouco mais com todos. Eu que agradeço a todos.